É rapaziada, e como não pode faltar né, tivemos polêmica aí na partida entre Flamengo e Palmeiras aí pelo Campeonato Brasileiro Esse lance aí do Everton Ribeiro e o Richard Rios, volante aí do Palmeiras Eu já vi muito árbitro marcar esse pênalti aí, também já vi árbitros não marcar esse pênalti aí, o que nem é normalmente marcado né Mas acho que vai um pouco do critério do árbitro aí, que se permite um pouco mais de contato ou não Veja o lance aí, dê a sua opinião se você acha que foi pênalti aí pro Flamengo aí na partida aí contra o Palmeiras Tá aí a tentativa do Gerson, boa bola, Everton Ribeiro, opa, foi pro chão O juiz tá dando o que? Tá dando escanteio, tá dando escanteio os jogadores do Flamengo Nem reclamam muito né, veja aí de novo a chegada do Everton Ribeiro, Richard Rios com ele O tranco, que o árbitro entendeu legal e tá dando escanteio lá na ponta direita pro time do Flamengo O Everton tá perguntando, o senhor tem certeza, o senhor Ramon, o senhor Ramon, o senhor tem certeza que não foi nada? E como vai mandar batom esse canto aí, eu acho que nem...